Agora, presta atenção, não adianta só ficar curtindo o episódio e não se inscrever aqui no canal, não. A gente precisa da sua inscrição, do seu like e do comentário. Faz isso, tá? As meninas da Doma Gaúcha se preparam para montar sozinhas pela primeira vez. Marcelo continua acompanhando de perto, mas observem que a Vanessa não está mais presa pela cincha no cavalo do mato. Agora é hora de aprender a guiar, dar direção aos potros. Abre a volta, abre o reino, abre o reino, abre a raça. Aê! Boa! Não compra uma briga que a gente não vai poder ganhar. Ao mesmo tempo que foi o primeiro dia de montar sozinha, a gente ainda não estava podendo lidar muito de cima. Então, é mais ou menos como você dirigir um carro e não poder mexer muito na direção. No potro da Ilim, o técnico optou por trocar o bocal pelo bridão. O bocal é uma ferramenta de uso mais profissional. A pessoa tem que ter uma certa habilidade para lidar com ele. Tem que ter um time de quando frouxar, quando imprimir pressão, quando frouxar a pressão. Nós optamos pelo uso do bridão em alguns momentos, para ser mais fácil para elas conseguirem manejar, já que elas não têm esse time do bocal. A Ilim prefere fazer um trabalho diferente, ensinando o potro a desengajar a garupa. O técnico aceita. Primeiro é a mão. A Ilim está acostumada a esse tipo de exercício, mas não em um animal chucro. O cavalo tem que saber reconhecer que são duas coisas. Marcelo explica que primeiro é preciso puxar a rédea de dentro. Se o potro ceder só a cabeça e não o corpo, aí é hora de encostar a perna de fora. Curta. Se tu faz assim para espora no potro, ele vai dar coisa. Ele vai dar coisa. Se não, ele só vai te responder a espora. E se ele tem uma resposta ruim, a espora, aí tu fica desarmada. Teoricamente simples, nem tanto. Apesar do técnico explicar que não é recomendado o uso de espora em um potro chucro, a Ilim não obedece. Tem dificuldade para posicionar a perna. Se é difícil começar do zero, também não é fácil quebrar um condicionamento. Mas ela vai continuar tentando. Sim, vale a pena. Já a dificuldade da Vanessa é dirigir o potro que só quer saber de ir para o portão. E o cavalo da poteira. Corta o cavalo. Se ele não se arrumar para parar, nós não vamos mandar ele parar. Não deixe ele parar no meio. Não deixe ele descansar. Vanessa agita o rebemque para ser mais clara na comunicação com o potro. Como ela está prendendo, e ele também, isso acaba gerando um grande esforço físico de Vanessa. E o técnico não frouxa. E lá, vamos botar aquela garrafa térmica onde ele não estava chegando. Agora tu vai levar ele a passo lá e vai mandar ele parar lá. Foi sedado. Esperamos agora em torno de cinco minutos para começar o procedimento. Hoje é dia de visita do Dr. Claus. Ele quem cuida dos dentes da cavalhada por aqui. E o paciente já está à espera dele. Antigamente se justificava, porque não se tinha recursos para tal. Mas hoje em dia é inaceitável. O veterinário explica que nenhum potro por aqui vai para a doma sem antes olhar os dentes. Os das meninas, por exemplo, já foram avaliados. Mas será que um animal tão novo já pode apresentar problemas? A resposta é sim. Esse potro é um potro novo de doma, de serviço. A gente pode observar que tem alterações significativas na boca dele. Coisas que são bem necessárias que a gente tire. Justamente para que ele não tenha problema com a embocadura. Não tenha nenhum tipo de reação. Mesmo na parte de alimentação também. A comissura labial encosta nessas pontas, ou o próprio lábio encosta nas pontas. E o freio pressiona o lábio contra as pontas e machuca. Na avaliação, o veterinário encontra também uma úlcera na bochecha. Uma úlcera bem grande. Isso aqui para alimentação é extremamente doloroso. Dói muito. Tudo ocasionado por essas pontas de esmalte que se formam. Então isso aqui a gente tem que corrigir para que o animal possa fazer uma mastigação efetiva e sem dor. Com o animal sedado, começa o desbaste do excesso de pontas. Só que o problema é que quando você tira as pontas e não ajusta a mordida, você pode acarretar problemas mais graves, como fratura de dente. Essas coisas são decorrentes da má oclusão, do procedimento odontológico feito de qualquer forma. Enquanto o veterinário continua o atendimento nas cocheiras, as meninas curtem o intervalo. A gente deu bastante risada e foi muito legal. A extração do dente de lobo, então. Um dente primitivo. Digamos assim, a literatura diz que no passado esse dente de lobo era maior e era usado também como defesa. A mordida fica mais agressiva, digamos assim. O dente de lobo é um pré-molar, ou seja, ele está no início da fileira dos dentes molares, dos dentes de trás. O tamanho dele varia muito. Normalmente ele é um dente muito pequenininho. Só que esse dente é muito famoso porque esse dente incomoda muito na fase da doma. Justamente pelo fato da embocadura ter contato com ele, principalmente bridão de argola, que é um freio que trabalha muito dentro da boca. E também entramos de novo naquela questão da comissura labial ser levada até ele. E ele é pequenininho, pontudinho e ele fica ali machucando. Então o dente de lobo é muito famoso por conta disso. Justamente no período da doma. É ali que ele incomoda. Eu vou fazer um bloqueio local com lidocaína, né? Para minimizar a dor. Então a gente aplica meio ml de lidocaína em cada dente. A extração desses dentes vai ser simples, rápida e fácil. Antes de começar o trabalho no Redondel com Mayara, vamos relembrar um pouco do que aconteceu um dia antes. Como o potro não estava correspondendo aos comandos, Mayara achou que o motivo era o Redondel. A única coisa que ele pensa é porta, 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 sair, sair, sair. E tirar ele para fora seria a melhor alternativa. Mas o resultado não foi o esperado. Então vamos torcer para que o trabalho hoje seja melhor. De fora, o técnico acompanha a movimentação de Mayara e do potro. Não demora e já dá para perceber que a comunicação entre os dois está complicada. Ela fez um trabalho que se usa em cavalos que seria... Isso usava, hoje não se usa mais, né? Antigamente tinha uma ideia que se eu rolasse meu cavalo e derrubasse, ele ficasse na lona. Hoje, num potrinho que a gente pega, se tu tirar muito a sensibilidade dele, ele se torna um bicho meio doméstico, né? Então ele tem que ter o instinto dele, ele dá uma arrancada, tu vai pegar ele lá na frente, ele dá um voo para os lados, se assustar. Com o tempo ele perde isso aí, mas nos primeiros dias a gente não pode tirar muito isso aí dele. Porque depois tu não tem a donde tu mexer nele. O potro procura a parede, empaca, levanta a cabeça, estira o pescoço. Puxa, puxa. Vai puxando, vai puxando. Ele perdeu os movimentos dos pés, então ele vai fazer isso aí, sacudir a cabeça e não vai sair do lugar. Mayara olha para os dois como se buscasse uma resposta para o comportamento do potro. O que está acontecendo? O cavalo dela está puxando muito, então ela tem que criar movimento, jogar para frente, soltar, deixar ele ir, deixar ele influir para ele se soltar à frente. Porque o que acontece? Ela puxa, daí ele dá o pescoço e está indo contra a cerca, mas ela não está usando boca e nem... Não, está andando para frente. Ele tem que andar para frente. Quando vi a Mayara começar, tive que pensar muito em mim, quando eu comecei. Ninguém é dono da verdade, né? Tu erra bastante para aprender. Porque eu agora estou seis ou sete anos trabalhando com cavalos de renda e, ao princípio, não supe nada. E quando vejo a Elia com os problemas de direcção e lhe falta o timing, quando agarrar e quando soltar, e lhe vejo que querem melhorar. Vendo que Mayara está sem recursos para mudar o comportamento do potro, Reginaldo decide entrar. Se puder, eu vou dar uma montadinha para ela. E aí, será que Reginaldo vai dar conta do potro? Agora, se inscreve no canal, tá? Antes da gente continuar e mostrar o que aconteceu, curte, comenta, que é super importante para a gente. Ai, não esquece de ativar o sininho de notificações. Assim, toda vez que a gente publicar um vídeo novo, vocês ficam sabendo. Combinado? No galope, Carol mostra que tem o controle do potro. Sempre que ele tenta passar para o trote por conta própria, ela contorna a situação. Termina o serviço com ele bem relaxado. No outro redondel, está a Jéssica trabalhando. Ele pensou em ceder, depois a solta. Leva ele para frente e quebra com as mãos mais altas um pouco. Não traz tanto para trás a boca dele, tá? Entendeu? Tá. Tem essa pressão demais. Precisa dar esse soquinho. Sempre pega, escola e deixa ele vir. Tchau, 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 tchau. Se puder, eu vou dar uma montadinha para ela. O cavalo teu começou a errar demais, tu para. E pensa, é as minhas mãos, ou é a barrigueira que está mal, ou é o jeito que eu estou pegando, batendo as pernas nele. Então, tu olha para mim, para ti, para tu as encílias, para depois eu conseguir o seu serviço. Aqui eu levaria ele mais tranquilo. Soltava mais, usava a boca. Não agarrava tanto ele. Ele quer ir para a cerca. Mudo de direção. Deixa ele brigar com a minha mão. Ficaria com a mão aqui, não soltava mais ele, até ele sair. Ele quer ir para a cerca. Eu vou segurar ele aqui, botar a minha mão, sair. O técnico consegue finalmente que o potro ande, se solte um pouco. Eu quero criar movimento nas patas dele, para ele parar de ir na cerca. Mas não vou mexer nada nele agora aqui. Parou. Bota a mão. Soltaria. Seguro. Seguro. Soltei. Maiara volta a montar. Deixa ele relaxar bem. Agora vai embora. E quando parece que o trabalho vai fluir, o potro trava de novo. Ergue a cabeça, se empina e Maiara quase cai. E aí ela começou a entrar. Estava vendo que ela estava tão nervosa que ela começou a chorar. Maiara entra em desespero e decide descer. O técnico tenta fazer com que ela se acalme, mas não consegue. O mais triste foi eu não conseguir, sabe? Da continuidade. Na verdade, eu tenho um pavor de cavalo que faz isso. Muito medo, muito medo. E assim, ele já tinha feito antes. Então, a única coisa que eu não queria era que ele fizesse. A gente não sabe o que essa pessoa passou. A pessoa traz uma bagagem, ela traz uma... A gente não sabe o que aconteceu para ela estar chorando, para aquilo ser frustrante para ela. Mas eu sei que está todo mundo aqui para me ajudar. Tudo na santa paz, se não fosse a saída de dois técnicos. Luiz Fernando voltou para a sede da cabanha Mapuxa, em Pantano, para retomar o treinamento dos animais. E Roberto Jô, para o seu CT em Eldorado. As meninas estão curiosas para saber como vai ficar. Em algum momento quiser. Marcelo e Reginaldo continuam por aqui. E ganham reforço. Na verdade, o começo de tudo foi na Doma. Toda a base, toda a minha formação como treinador foi fazendo cavalos. Hoje eu sou treinador do Freio de Ouro. Direito, Ricardo e Reginaldo Brinco. 90, 95. Não tenho o percentual exato, mas acredito que nessa volta, ou até mais, são feitas a Doma tradicional nele. Porque a nossa prova é muito desgastante. É uma prova muito exigente. E a gente leva os nossos cavalos no limite do esforço físico. Então, se eles não têm em mente uma Doma muito bem feita, uma Doma muito sólida, um processo muito bem construído na cabeça dos nossos cavalos, eles não aguentam essa pressão. Talvez o cavalo craque vá chegar. O cavalo craque vá fazer bem, independente do sistema de Doma que for utilizado nele. Mas os cavalos de meio para baixo, eles têm que pelo menos, a gente não pode se dar o luxo de não conseguir completar uma prova neles. E se não for feito um sistema de Doma muito bem feito, desde o início, esses cavalos que não são os cavalos de exceção, a gente não consegue completar uma prova neles. Quem é que é brasileiro aí? Quem é que é estrangeiro? Como é que está, filhão? Tudo bem, tudo tranquilo. Ela é profissional, ela vive disso, ela tem centro de treinamento. Eu estou achando uma experiência fantástica, mas ao mesmo tempo um desafio muito grande. Depois do primeiro dia que ela fez tudo aquele showzinho dela, é só um show. Eu acho.